E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Gente, vocês tão perguntando por que eu sumi essas coisas assim, né? Gente, eu tenho que falar uma notícia pra vocês, meu celular tá tudo quebrado, gente. Eu tô lá até gravando com ele, só que ele tá com problema na câmera, essas coisas, aí eu... Digamos assim, eu tinha uns pequenos problemas, tá? Também porque eu parei, também porque esse negócio para de gravar, né? Não sei nem como é que eu gravo mais direito. Desculpa aí galera, porque faz tempo que eu tô parado. Tem muitos problemas, aí esse celular também não me ajuda. É só misericórdia mesmo, gente. Pois é. Bom, eu vou terminar de gravar. Bom gente, eu tô só dando esse aviso rápido. E também quero que vocês se protejam também dessa praga do coronavírus, né? Tá um perigo, eu tô de quarentena, infelizmente. Tô de quarentena tudo em aqui, 15 dias. E, bom, tá um caos, né? Pois é. Mas quero dizer a vocês que também se cuidem, se inscrevam no canal, ativam as notificações. Também, tarquem, álcool, à vontade. Lavem com sabão as mãos, tomem banho, tá? Não compartilhem objetos, digamos assim, sabonete em barra. Não compartilhem também. É só as recomendações que eu tô dando a vocês, porque tá complicado. E, bom, também é um outro aviso, tá? Se é em casa eu voltar com o celular novo, voltar a gravar vídeos, tá? Na profissional, tá? Só tô gravando agora por quê? Por dois motivos. Eu podia ter gravado uns assuntos importantes, gente. Já tá sobre o coronavírus e essas coisas. Mas, o celular tá dando problema, não tá pra gravar direito. Então, tem que ser assim, tá, gente? Então, ó. Mas aí é isso, tá? Isso que eu tenho que proclamar vocês. Então, não esquece de se inscrever, tá? Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.